É pessoal, parece que o sonho dourado do metaverso e o hype das NFTs tá morrendo, tá tudo indo por água abaixo Não vai morrer de vez, mas a coisa vai ser meio escassa por enquanto e vai ser um pouco difícil pra quem trabalha com essa área Vamos entender melhor esse assunto Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link na descrição é o da Binance Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance também Então se você não sabe o que é API, o que é robô, configura, acessa aí o link que você vai entender perfeitamente Então bora lá meus amigos, vamos falar aqui então a respeito desse assunto, tá? Pra gente começar eu vou compartilhar aqui uma matéria do Caio Jobim, do Coitelegraph E a gente vai fazer alguns comentários a respeito Então no final de 2021, os NFTs e metaversos eram os temas mais quentes do mercado de criptomoedas Tokens não fungíveis Mantiveram-se como o último bastião do mercado Com o Marketplace OpenSea batendo seu recorde mensal de volume de transações E a valorização contínua dos itens de coleções de NFTs mais populares do espaço Como BodyDap, YetClub e CryptoPunks Esse CryptoPunks então, putz grila né? Bom, e já os tokens, os principais metaversos descentralizados operavam um pouco abaixo de suas máximas históricas no final de dezembro E em janeiro, mesmo já em tendência de baixa, ainda apresentavam desempenhos superiores, audaz, ações de empresas do setor de tecnologia envolvidas no desenvolvimento de softwares e hardware para esses novos ambientes imersivos Ou seja, os caras que produziam esse tipo de coisa ainda tinham menos valor do que aquilo que eles efetivamente produziam Mas olha aqui Hoje, o nível de interesse popular global de ambos os termos, de acordo com o Google Trends, encontra-se nos patamares mais baixos desde o final de outubro do ano passado No momento em que, não por acaso, metaversos e NFTs exploram os limites da comunidade de criptomoedas e tornam-se temas mundialmente populares Então, o que que tá acontecendo? Como que é? Como algo que ficou na boca do povo tá aos poucos migrando pelo mainstream É altamente conhecido já dentro do nicho das criptomoedas Tá morrendo assim, por que que tá sumindo? O que que tá acontecendo? E pessoal, a verdade é que o mercado ele vive através de ciclos e tendências, tá? Então, periodicamente, você vai ter algo que vai tá mais em alta, mais em baixa E a grande questão é a seguinte Embora o metaverso, ele já existisse antes das criptomoedas Um jogo de videogame, a gente pode dizer até que é algo relacionado ao metaverso Mas dentro das criptas, dentro do nicho das criptas foi que eles ganharam forma Foi que o metaverso ganhou forma efetivamente Então, o que a gente vê é o seguinte Se o metaverso, pelo menos nos moldes que estamos falando aqui Ele tá em baixa das NFTs também Por que que isso tá acontecendo? É porque o mercado cripto em si tá em baixa, tá passando por um momento de indecisão Então, quando a gente observa aqui Existe um momento em que tudo tá claro Que vai arrebentar Ou já tá arrebentando, tá subindo, 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 subindo Isso é bom pro mercado E quando ele tá caindo, tá em movimento de baixa, tá só indo pra baixo Isso também é muito bom pro mercado Porque você sabe exatamente o que tá acontecendo Você sabe exatamente o que fazer E você vê que se o negócio tá caindo Você aposta contra o ativo Por exemplo, se você compra dólar Se você usa dólar pra comprar bitcoin Bitcoin tá subindo Então, se você olha ao contrário É o dólar que tá caindo Então você compra aquilo que tá subindo Você vai passando dólar pra cripto Dólar Daí no momento que começa a cair Você faz o inverso O dólar tá valorizando diante da cripto Então você vai passando pra dólar Dólar E assim que a coisa funciona Agora, quando tá em indecisão Puts, vila E daí você quebra Daí lascou, parceiro Porque a indecisão é a pior coisa Para o mercado financeiro Para as finanças Para qualquer tipo de investimento A indecisão é o pior estágio possível E é justamente o estágio que o bitcoin e as criptos estão passando Aliás, o bitcoin e por consequência as criptos, né? Então, basicamente Se a gente considera que NFT e metaversos são nichos das criptomoedas São subnichos ou são dependentes ou derivados Por consequência Eles vão muito mal DeFi Acabou DeFi Ninguém fala de DeFi Vai voltar no próximo ciclo Mas agora, velho Quem que vai falar disso? Você vê Ah, o Zuckerberg mudou o nome da empresa dele pra meta E tá lançando seu próprio metaverso A gente já falou do lançamento do dinheiro do Facebook Vai ser em breve também Mas, cara, nada disso daqui Vai superar um mercado que tá indeciso Não tem como Então, por consequência A gente vai continuar vendo essa baixa E se seu lance pra ganhar dinheiro, pra viver É metaverso NFT Ou se você quer viver disso Eu vou dizer Esse mercado tem muito futuro pela frente A coisa ainda vai bombar Vai torar Só que Isso depende do bitcoin E o bitcoin depende da indecisão Depende da movimentação mundial Tá todo mundo indeciso Todo mundo indeciso Vai cada um pro lado Tem gente que vai comprar imóvel Tem gente que vai comprar isso Vai fazer aquilo Vai investir na bolsa Vai não sei o que Não sei o que Não sei o que Quando tá todo mundo bem Ah, vamos pôr grana em bitcoin Ou enquanto tá muito mal Vamos Vamos A moeda fiduciária só tá desvalorizando Vamos aí pro bitcoin O negócio tá mal Venezuela Deu pau lá Todo mundo correu pro bitcoin E foi o que salvou o país de quebrar Foi pras criptomoedas Aliás, o país tá quebrado Mas muita gente Não passou fome justamente Porque trabalhou com criptomoedas Então eu vejo que as criptos Num contexto geral Elas podem ser utilizadas Em um novo sistema De controle populacional Assim como a moeda fiduciária Hoje é Mas pra esse momento Elas representam Uma ascensão Então o que eu penso A respeito disso tudo É que Essa fase Ruim de NFT De cripto E tudo mais Justamente É o que eu disse Uma fase E a coisa toda vai passar Vai passar A gente não sabe Qual vai ser o ponto de O ponto final disso tudo Em que o bitcoin Vai se tornar Uma moeda estável Ela vai ser uma Praticamente stablecoin Hoje um dia turbulento É 20, 30% De variação No futuro Talvez daqui a 10 anos Um dia turbulento Vai ser 1% Vai ser 0,5% Bitcoin desvaloriza 0,5% Daí que vai ser matéria 2017 O negócio era assim Bitcoin caia Pá Bitcoin morreu No dia seguinte Bitcoin ressuscita Bitcoin morreu Ressuscita É só isso que dá Então é isso aí pessoal Muito obrigado E até mais E até mais Vamos lá.